Música Só isso Boa gema de novo Segura aí Pinho, muito bom dia, boa tarde ou boa noite Dependendo é claro do seu confuso horário Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz Eu sou o Flávio Van Basten Estou com meu parceiro de mesa aqui, Rafael Pinho O habilidoso no mandarim Hoje nossa convidada é a Monique Santos Ela que é farmacêutica especialista em Ayurveda Seja muito bem vindo, boa noite Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite E fico muito feliz de falar um pouquinho sobre a minha experiência na Ayurveda O prazer todo nosso, mas antes de começarmos Vamos a nossa campanha de 7 anos de sorte Basta você se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio Mas se você ignorar o chamado, o que acontece Pinho? 7 dias de piriri Banheiro Você não vai querer passar por isso, então por favor Invista na sua vida e seja feliz Vamos começar aqui direto, embalado com a Monique Santos E a pergunta é clara, né? A gente vai aprender, pelo menos eu, né? O Pinho já é especialista no tema Estou até debruçado aqui na mesa O que é a Ayurveda? A Ayurveda é o sistema de medicina mais antigo do mundo É a junção de duas palavrinhas Ayur, que é vida Ayurveda, que é conhecimento É o conhecimento da vida Os antigos sábios do Himalaia Eles observavam, há 4 mil anos atrás, eles observavam os indivíduos E viam a sua conexão com a natureza Como era o seu comportamento E como era a sua saúde Naquela época, 9 exames E o universo é formado de matéria E a Ayurveda estuda a matéria Que tem 5 elementos São eles Ar, éter, fogo, água e a terra E nós temos esses elementos Em nós Que são classificados como dosha Dosha em sânscrito significa tudo aquilo que desequilibra Então são 3 os doshas O dosha de vata é ar e éter O dosha de pita é fogo e água E o dosha de kafa é terra e água Então, todos nós temos esses doshas Só que no momento da nossa fecundação Nós temos um dosha predominante Que é como se fosse uma impressão digital E pode ser que a pessoa também tenha dois doshas predominantes Raramente tem alguém tridosha É muito raro Baseado nisso Qual é a função da Ayurveda? É equilibrar Sempre estar equilibrando esses 3 doshas Como identificá-los? Eu vou falar algumas características aqui dos doshas O dosha de vata Que é ar e éter Éter é o vácuo, o vazio Eles são indivíduos Quando estão equilibrados São indivíduos criativos De movimento Quando eles estão desequilibrados São indivíduos ansiosos Avoados Pele seca Cabelo seco Cabelo caindo Tudo isso é sintoma de vata Todas as dores no corpo Porque ele é o movimento É o ar Gases Todas as doenças mentais Agravamento de vata Exceto Quando é depressão Depressão é porque agravou outro dosha Que é o cafa Então esses são alguns dos sintomas Do agravamento de vata Das pessoas com essa característica E é o dosha mais importante Por quê? A maioria das pessoas estão com esse dosha desequilibrado E ele é responsável por 80 doenças A Ayurveda nem fala doença Ela fala sintomas Mas vamos falar sobre doenças Então o tamanho é A importância desse dosha Tem que dar atenção a ele Não que os outros não sejam importantes Mas o pita Que é fogo e água Ele é responsável por 40 doenças Já o cafa Por 20 doenças Então o dosha de vata Tem que estar sempre Então uma pessoa Só para eu entender Uma pessoa Cada pessoa Ou pode ser vata Pita Ou Ou cafa Ou cafa Sim Então o vata Foi o primeiro que falou Foi o primeiro O vata pode ficar mais doente Das três pessoas? As pessoas Ele é um dosha Ele tem 80 doenças Sim Ele é responsável por 80 doenças Então a maioria das pessoas Que ficam muito doentes Na mentoria Elas tem agravamento nesse dosha Hoje em dia tem muita gente ansiosa E isso é agravamento desse dosha Não quer dizer que O indivíduo pode ter o agravamento em outro dosha também Porque um dosha vai agravando o outro Se você não cuidar Ah, então a pessoa tem os três Ela tem os três Mas um é mais predominante Isso, exatamente Ah, compreendi Exatamente Mas a pessoa também pode ter dois Isso não é raro, tá? Dois doxas em desequilíbrio Ou dois doxas predominantes É importante a pessoa conhecer um pouco dos três Porque Pode ser que agrave No momento da vida da pessoa Um outro doxa Porque os doxas Eles não estão só no indivíduo Eles estão nas estações do ano Agora no verão É o doxa de pita Que é fogo e água Eles estão nas fases da vida A adolescência é doxa de pita Quando é criança, bebê É doxa de cafa E estão também nos horários do dia Os doxas estão nos horários do dia também Agora eu vou falar um pouco sobre o doxa de pita Quando eles estão em equilíbrio São indivíduos focados O pita ele rege o metabolismo É a inteligência É o trabalho Enfim, fazer acontecer Centramento, foco, enfim Quando estão desequilibrados São estressados Metódicos Raivosos Tem que ser tudo como eles querem E eles têm um senso crítico Com eles e com as outras pessoas E quais são os alimentos que eles devem evitar Enlatados Fermentados Ácidos Então aquilo Um alimento Ele pode ser bom para você Mas pode não ser bom para mim Eu sou o meu doxa predominante É de pita E eu durante muito tempo Tomei kefi Combuchá Isso é péssimo para mim Isso agrava E na verdade Esses fermentados Não são bons Também não são bons para vata Porque a pessoa Às vezes vai E começa a ficar com o abdômen Todo distendido É por conta disso Não fez a digestão Agora eu vou falar um pouco Sobre o doxa de cafa O doxa de cafa É terra E água Logo imagina o que Barro A pessoa Devagar Letárgica Mas Ela O centramento dela É de nutrição E formação do corpo A estrutura do corpo A imunidade Tanto que ele São 20 doenças Os outros 80, 40 E o cafa Responsável por 20 E quando eles estão Em desequilíbrio Tende a sobrepeso Doenças endócrinas Pré-diabetes Depressão Problemas respiratórios O órgão de sede Do cafa Vai agravar no pulmão Porque cada doxa Também agrava Em um órgão Cada doxa Tem seu órgão de pancada Digamos assim E o doxa de cafa É o pulmão Vai atacar nos pulmões O doxa de pita No fígado E o doxa de vata No intestino Grosso Então o que evitar Para esses indivíduos Do doxa de cafa Ele já tem água Em excesso No corpo Então evitar Comida com muito caldo O que é bom Para ele Alimentos Adstringentes Como grão de bico Feijão Porque vai sugar A água que ele tem Em excesso Carne É de difícil Digestão Para a cafa Mas assim A ayurveda Não é vegetariana Mas é de difícil Digestão Por exemplo Para o pita Ele vai digerir Que é fogo Ele digere até pedra Mas já a gordura Para ele Já fica complicado Tem um preço alto Porque vai atacar o fígado Então alimentos picantes Para a cafa É bom Porque vai derreter A gordura Tem que se jogar Nas especiarias O cafa Porque vai derreter A gordura Derreter a mucosa E vai abrir os canais Para eliminar As toxinas E a gordura Porque cafa Tem tendência A sobrepeso Tem um detox Na ayurveda Que ele é muito conhecido Ele no Nepal Faz de tempo em tempo? Sim A cada mudança de estação É feito um detox Na Índia Aqui nós Está Tem falado muito Sobre desparasitação Sim Com a lua Essas coisas Isso Lá é cada mudança de estação Esse detox Não deixa de ser Uma desparasitação É Porque usa ervas É um detox E não é com suco verde Porque a ayurveda Ela fala que Inclusive o gado Engorda comendo capim É Como assim? Não são todos os doces Que digerem bem a salada O vata Por exemplo Ele tem o fogo digestivo Fraquinho Você come a salada Está o fogo lá Você come a salada Você vai apagar o fogo E a comida principal Como é que fica? Não vai digerir Por isso que se fala Que a salada engorda Em alguns casos Salada engorda? É salada crua Mas depende Eu estava certo Quando meu médico falava Você come salada Eu falei Não, isso é engorda Não vou comer esse negócio Não Depende O pita Ele pode comer Depois da refeição principal Tem uma Tem também Uma ordem De se comer os alimentos Na refeição No ayurveda Tipo salada De entrada Aí come A salada Quando o vata Está em desequilíbrio Não coma nem salada Porque ele não vai digerir É muito seco E o vata Como ele é ar O elemento dele é ar E a salada é seca Então vai ser uma secura total E ele não vai digerir nada Então Quando ele está agravado Não coma salada Depois que pacificar Depois do tratamento Pode comer Mas assim Os horários influenciam A noite Não é recomendado Que coma salada É recomendado Que coma salada No horário de pita Que é de De 10 até as 14 horas Que o sol está a pino E vai estar com fogo digestivo Mais alto Isso para todos os indivíduos Eu ouvi falar que O horário ideal Não era meio dia Era uma hora Da tarde É O horário de pita É de 10 até as 14 horas Que ali você vai estar Com o momento Do fogo digestivo mais alto E o horário de pita Também para dormir É Mesmo horário 22 horas Até as 2 da manhã E nesse horário É Vai mexer com todo Nosso metabolismo Vai fazer a faxina É Então a Ayurveda Ela também tem horário Para jantar E horário para dormir Porque vai fazer Essa faxina Mas O que acontece Muitos indivíduos Estão indo Estão indo Se alimentar Às 22 horas Indo dormir À meia-noite Quer dizer Faxina zero Exatamente Muita gente Não entende Que o corpo Tem alguns horários De faxina E vir à noite Mas são os horários Isso aí É Vamos Sim Porque o que cura É a rotina E o problema Está nos detalhes Se vocês prestarem atenção O problema está nos detalhes De manhã O horário Cafa Cafa Eu falei Que é um indivíduo Mais letárgico Mais lento Então Cafa Água e terra É Exatamente Não tem nem fogo digestivo Para Geralmente Não tem fogo digestivo Para digerir uma proteína De manhã Né Então Mas é horário da nutrição É horário importante Da gente se alimentar Mas procurar não comer proteína Pela manhã Por conta disso Não temos fogo digestivo Para tal Já no horário do almoço Vale a pena Uma proteína Para quem não é vegano Para quem sente falta Porque a gente tem aquele Fogo digestivo Independente do teu doxo É predominante É o horário de pita E Para jantar 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 até as 19 horas Para dar tempo De você fazer digestão Para você dormir Porque O fogo digestivo Que digere o alimento Ele também digere Emoções Pensamentos Informações E quando você vai dormir Ele pensa assim Bom Eu vou dar prioridade ao sono Você comeu agora Não posso fazer nada O fogo vai para o Vai ter um pesadelo ali Tem gente que tem pesadelo Não vai fazer digestão Porque ele vai dar prioridade ao sono O fogo digestivo vai dar prioridade ao sono E a comida vai ficar literalmente parada ali Ou seja Como se você disputasse a tensão Exatamente E eu estou falando aqui Muito sobre alimentação Mas as emoções Elas influenciam muito Eu até fiz um vídeo Que engolir sapo Engorda Afeta a tireoide E as emoções reprimidas É um problema também O indivíduo Às vezes Se alimenta muito Muito bem Mas está mal de saúde Tem que resolver isso aí Também As manifestações psíquicas E também de pensamento Produzem Efeitos no corpo físico Exatamente Então É mente E corpo Elas não estão desconectadas Nem por um segundo Então São muitos detalhes Mas que Isso é uma técnica milenar É uma técnica milenar De mais de 4 mil anos Caramba Isso é longe Sim Isso vem da Índia Começou no Nepal Mas foi difundido pela Índia Que é um país praticamente continental Isso vem lá da yoga Também junto ali A yoga A yoga também é indiana Não é a yoga indiana Mas foi difundida na Índia Foi difundida na Índia Assim como a Ou seja Os orientais Sempre tem algo a mais É algo bem antigo Tem toda uma história ali Do país Então Os caras já estão Milênios na frente Vamos dizer Do Brasil Em relação a tempo Cultura Então eles Viveram algumas coisas ali Que a gente não conseguiu viver Sim E Pela Ayurveda São 6 estágios da doença Quando chega até O quarto estágio Pode tratar Normalmente com Ayurveda Naturalmente Tem hospitais Ayurvédicos Na Índia No Nepal Mas passou do quarto estágio Quinto e sexto É para tratar com alopatia Junto com Ayurveda Então assim Não é contra Muito pelo contrário Nós sabemos que A medicina moderna Ela tem os exames Mais precisos Diagnóstico Então dá para trabalhar Junto Seria lindo Se fosse assim Como que a Ayurveda É considerada assim Diante do cenário De saúde do Brasil É terapia É uma medicina alternativa Tem apoio Dos conselhos Medicina Tem Tem apoio sim É considerada Medicina Ayurveda Médicos Ayurvedas Existe também A terapia Ayurveda Que é o meu caso Onde na mentoria Eu passo o detox Esse detox Do Nepal Que ele foi adaptado Para o Brasil Ele é feito Com sete dias E Não é nada Cru Como eu falei Aqui da salada Não é nada cru É com alimentos neutros Então a pessoa Entra na mentoria Ela não necessariamente Precisa saber O doxa de primeira Porque Esses alimentos Eles vão pacificar Os doxes Vai eliminar as toxinas Por que que acontece Nós temos sete tecidos Que são eles O plasma O sangue O músculo Tecido gorduroso Tecido ósseo Tecido nervoso E tecido reprodutivo E os canais de eliminação Que são os malais Suor Fezes e urina Então o que nós Comemos Tem que virar tecido Ou Eliminar Se não acontecer isso Vira toxina Tem que Tem que ser dessa forma É Por que que tem tantas mulheres Com problema de endometriose É Problemas para engravidar Problemas ginecológicos São sete tecidos Conforme eu falei Um vai nutrindo o outro Se a pessoa está muito intoxicada Que é o que está acontecendo É Não consegue chegar a nutrição Até o último Que é o reprodutivo Quando a pessoa Ela faz esse detox É Abre os canais Desobstrui os canais E geralmente A menstruação Antecipa Por conta disso Isso aconteceu Com o meu primeiro detox E aconteceu Com várias meninas Minha menstruação Antecipou Por conta disso Porque é um desbloqueio Emocional também 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 Porque chegou até O último tecido É A Cláudia Raia Ela engravidou Após os 50 anos E ela é adepta Da Ayurveda Muitas mulheres Fazem tratamentos E não conseguem Eu tenho certeza Pela Ayurveda Que a parte da nutrição Ela conta muito Então Quem pode juntar os dois Aquilo que eu falei Juntar a medicina moderna Com a Ayurveda É um caminho Lindo É um caminho perfeito Digamos assim Então A Ayurveda Ela tem que ser mais Tem que ter mais informação Sobre isso É uma técnica Mais preventiva Ou mais de correção De corretiva Do bem estar Do corpo Os dois Os dois Os dois Sim Os dois Eu conheci Ayurveda Porque há nove anos Eu estudo sobre saúde Eu tenho um filho Que ele tem autismo Eu comecei com ele Com dieta sem glúten Sem leite Porque uma mãe Falou comigo Que poderia ajudar ele E ajudou Até um certo ponto Ele foi tratado Também com muita Suplementação Homeopatia E as terapias De fono Psicóloga Mas chegou um certo ponto Que ele ficou Sem evoluir E eu como farmacêutica Eu sou meu próprio laboratório Eu também fiz junto com ele A maioria dos tratamentos Tanto a dieta Quanto a homeopatia A suplementação E eu vi que Eu melhorei Alguns aspectos E depois eu vi Que eu estava ficando Com muita acne Muita acne no rosto E eu ficava Gente, mas como? Se eu só me alimento De alimentos saudáveis Eu não comia açúcar Soja Glúten Leite Nada Até que eu descobri Ayurveda Eu comia muito ovo Cozinhava com banha de porco E o meu doxa É o doxa de pita Que ataca no fígado O ovo É um alimento maravilhoso Mas ele ataca o fígado Por conta da gordura dele E a banha de porco também É muito gordurosa Então um alimento Que é bom pra mim Pode não ser pra você E O ovo em si É um alimento Que sempre Sempre teve envolvido Em muitas polêmicas Sim Desde que eu me entenda por gente Tô mentindo? Tem hora que a rede social libera Tem hora que condena Tem hora que volta a liberar Eu sempre dou uma olhada Como é que tá a cotação do ovo Pra poder ver Então Da última vez que eu pesquisei O ovo tava Ó Liberado Ok Manda ver Mas eu cresci Na época Não O ovo tinha aquele problema De colesterol Não sei o que Não sei o que Como é que tá a cotação do ovo Na Ayurveda Depende do indivíduo Em 2023 Depende do indivíduo Depende do indivíduo Pra vata É um alimento bom Mas tem que fazer A Tem que fazer a avaliação Com o terapeuta Ayurveda Já pro pita O que você vai escrever Pim? Vou escrever vata Eu vou voltar tudo de novo Na espanha Só aquele aluno Tomar Vergonha Vata É ar e éter Não esqueça Ar e éter Sim Ah Anota aí gente A e éterna vata Sim Pita já tô aqui Pita é do fogo Cuidado com pita E a capa Capa Cafa Cafa É capa Cafa é terra e água Terra e água Isso Vamos sair daqui fininho hoje O pinho O pinho vai desaparecer Então é aquilo Tem alimentos É Os picantes São muito bons pra cafa Porque vai ajudar A eliminar a gordura Pra pita Tem que tomar muito cuidado Porque vai agravar E vai agravar E vai dar refluxo Vai dar azia É Todos esses problemas Hemorróida Problemas de pele Geralmente são do doxa de pita E o que melhora Esse O doxa de pita É Adstringentes Melhoram Os alimentos amargos Como a rúcula Banana Banana Sim Banana sim As frutas no geral Elas são São boas Porque só As cítricas que não são É Não são É eu tô vendo aqui Eu já tô imaginando Porque fogo A banana É Pô nada Eu gosto de chegar de noite Tomar uma Pegar uma Uma banana ali Com Com açaí E aí Geladinho ali Com água mesmo Bato Enfim Tô imaginando aqui Esse negócio E é geladinho ali E é Né Eu acho que não mexe muito com fogo Acho que meio que apaga É Tem que ser meio que ao contrário Pra você não estimular O doxa Depende Depende do seu doxa Depende do doxa Depende Eu tô imaginando que o meu É pita Porque se for doxa de vata O fogo já é fraquinho Se você ficar colocando Sorvete Açaí Você vai apagar o fogo O fogo que ele tem Ah o fogo dele é fraco Do vata Ah do vata Do vata Do vata Pita não O pita é o mais favorecido De todos Porém se ele tiver Em desequilíbrio Ele vai se alimentar E vai fazer Digestão muito rápido Não vai absorver Nutriente nenhum E logo depois Ele vai estar com fome Com fome de novo Com fome de novo Porque o fogo vai estar Nas alturas Vai ser aquilo tudo muito rápido Vai liberar muita bile E ele vai estar com muita fome Então a pessoa que está sempre Com muita fome Provavelmente é do doxa de pita Doxa de queijo de pita Deixa eu ver se estou enquadrando Nesse negócio aqui Come bastante Fogo e água É uso o fogo Para fazer comida E água com os alimentos também Faz sentido E tem alguns mitos Né gente Que a Ayurveda E o que faz Para poder cortar a fome Come Não Então Eu uso isso normalmente Quando estou com fome Eu como Aí passa Não Até aí você está super certo Porque É uma das regras Do Ayurveda É comer Quando está com fome Porque você tem Enzimas digestivas Tem mucosa É Até saliva Então Essa é uma das regras Come com fome Tanto que os lanches Eles não são bem-vindos Na Ayurveda É Muitos nutricionistas Eles pedem Para comer de 3 em 3 horas Para evitar A compulsão alimentar É outro ponto também Que depende da cotação Antigamente falava Que era para espaçar Agora come de 3 em 3 horas Não Aí já teve outro nutricionista Aqui falou que Não Você está gerando estresse Para o seu corpo Eu gostaria de dar um exemplo Não sei se nem será um bom exemplo Mas vamos imaginar Um salão de festa Você tem um salão de festas E aí vamos dizer que tem Festas de 3 em 3 horas E aí quando chegar 2 e 5 E aí Teve aquela multidão ali E tem a sujeira Só que o salão Não consegue limpar o lixo Durante as 3 horas Quando chegar em 3 horas O salão vai estar Mais ou menos limpo Vai entrar a galera Da 3 horas depois E ainda vai pegar Um pouco de sujeira Da anterior E tu imagina isso Ao longo do tempo É mais ou menos É mais ou menos isso mesmo Quando a gente se alimenta Principalmente de proteína animal O tempo de digestão 5 a 6 horas Se for pita 4 horas Que ele digere rápido Aí você vai E você come Uma barra de cereal Antes disso O processo digestivo Da refeição Principal Vai parar Para poder Fazer a digestão Dessa barrinha Que você colocou Na boca Então não vai fazer Vai fazer a digestão Desse novo Que você colocou Tem que esperar Fazer o processo de digestão Para você comer outra coisa Ah como que eu vou saber Eu vou contar a hora Não O seu corpo vai dizer É quando você está com fome Então a regra Para consertar o agne O que é o agne? É o nosso bem maior Para a Ayurveda Que significa Fogo digestivo Quando o fogo digestivo Está bom O indivíduo não fica doente Então é isso Os lances Eles não são bem vindos Na Ayurveda A não ser que tenha fome Mas o ideal mesmo É café da manhã Almoço e janta Para dar tempo De fazer a digestão Lanchinho Lanchinho Toda hora Vai parar a digestão A gente podia já fazer Ver os perfis De cada Doxa Produção Manda as pizzas de calabresa Para a gente continuar o papo Enquanto a gente vai aprender Pode Mas às vezes não deve Então vamos fazer os perfis De cada um Até Eu estou curioso Para saber o meu Então vamos lá Vamos ao seu perfil Vai Não Não sei Qual que seria o perfil De uma pessoa vata Assim Pessoa ansiosa Se ela tem síndrome do pânico E se não tratar Ansiosa Síndrome do pânico Depois vai para o Alzheimer Se você tem dores no corpo Também dores de advata Constipação Pele seca Cabelo seco Tudo isso é sintoma desse doxa Você geralmente Já costuma olhar assim A pessoa Já começa a analisar Assim Hum Essa pessoa aqui É assim Sim Se ela está com muito problema de pele É doxa de pita Provavelmente Se ela está com sobrepeso É doxa de cafa Pô Estou vendo gente aqui Enquadrada nos três Como é que faz É Olha Quando a pessoa Ela está muito inflamada Muito intoxicada Acontece Ela está gravada nos três Pode ser que a pessoa Esteja com sobrepeso Ansiosa E com problema de refluxo Ela está com os três duchas Agravado Simples assim Então vamos lá Vata então Esse perfil que você falou Ansiedade Crise do pânico Sim Todas as doenças da mente Da mente Exceto depressão Está nesse grupo aqui Sim E dores no corpo Osteoporose Tá E o pita Qual é o perfil? São indivíduos estressados Raivosos Problemas no fígado Azia Má digestão Queimação Hemorródeas Problemas de pele Acre Melasma E psoríase Enfim Esses são os problemas E o CAFA? Problemas endróquinos Pré-diabetes Doenças respiratórias Asma Sobrepeso Sobrepeso Tá E como é que combate Aqui isso aqui? Dentro de tudo que você falou Lógico Já É Meio que já falou um pouquinho É Meio que já falou um pouquinho Olha Para poder corrigir É importante que faça o detox Porque vai corrigir o agne O agne É o fogo digestivo Sem corrigir o agne Fica complicado Agne O agne é o fogo digestivo É o bem maior Daí o veda Pim, qual que você se encaixou aí? Cara Estou achando que eu sou o pita Não sei Alguma coisa está me dizendo É que eu sou o pita Tem que ser pelas características É Tem que ser pelas características Não é intuição É característica É, exatamente Exatamente Não sei se é meu anjo Você é pita Digamos que ele esteja no pita mesmo ali Então ele vai ter que fazer o detox Todo mundo, né? Todo mundo faz o detox É o reset? Se por um acaso ele não fizer o detox Ele tem que evitar Alimentos fermentados Enlatados Ácidos Iogurte Ultraprocessados Queijo também? Queijo por causa da gordura Ah, sim Mas assim, é evitar Às vezes a pessoa come aquilo todo santo dia O azeite também entra como oleaginosa? O azeite só em excesso que não é bom Mas eu mesma cozinho com azeite Shoyu que é fermentado Tem que evitar Cerveja É fermentado Cerveja é fermentado O álcool é péssimo pra pita Porque ele vai pegar no No fígado No fígado Que é o órgão de pancada do pita Caramba É Mas isso não quer dizer Para de beber Não tem que beber e vomitar não Não, não Tô brincando Mas existe um antídoto Que é o cardamomo Aí que entra as especiarias Mas segura aí um pouquinho Que nosso patrocinador Vai fazer um oferecimento aqui Da Bidu Carregadores Elétricos Veiculares Inteligentes Basta você acessar o QR Code no final da tela E ter acesso a todos os produtos da marca Certo, Pinho? Certíssimo Vou dar um recadinho pra você Que não tem carro elétrico Mas você conhece pessoas que tem carro elétrico Ou você nem sabe que a pessoa tem um carro elétrico Olha só Você não precisa ter um carro elétrico Pra você ter um carregador elétrico em casa Vou te falar o porquê Você imagina Você vai ter uma reunião na sua casa Você vai receber pessoas E essas pessoas Uma delas tem um carro elétrico Você imagina o inconveniente talvez Da pessoa deixar de ir na sua casa Ou eu ter que inventar uma desculpa Pra dormir na sua casa É, pra dormir Ou então Pra ela não ficar um pouco constrangida Porque ela vai falar Pô, vai acabar a carga do meu carro E eu não vou conseguir ir e voltar pra casa Então você também pode adquirir um carro Um carregador elétrico Pra as pessoas carregarem o carro elétrico na sua casa Já que, às vezes, elas estão fora de casa Ou vão ter que ir no shopping Tem essas pessoas que também só carregam o carro no shopping Em lugares assim Então vai aí no site Entra-se em forma Quem também tem comércio Tem carregadores pra alta rotatividade Tá bom? Vai aí, Bidu Com as melhores ofertas e preços www.bidu.com.br É o Enfantinho que dá choque E manda o amendoim aqui pro Pinho Pinho, você tá ficando caro de amendoim? Deixa eu ver aqui Cara, tô ficando meio da mesma cor Vamos retomar aqui Porque o Pinho falou que vai parar de beber É Vai vomitar pra não atacar seu fígado Através do sistema Pita Mas pode ter um antídoto Mas tem um antídoto Que é o cardamomo A sementinha do cardamomo Você toma Deve uma golada Toma uma sementinha O que seria cardamomo? É uma semente? É uma especiaria, sim Existe em grãos E existe em pó No caso, em grãos É a baga, no caso Você vai abrir e vai consumir as sementinhas dali E quando acabar de beber, você vai de novo Pequena quantidade, uma colherinha? É, você vai abrir É como se fosse esse amendoim Você abre e tem umas sementinhas Isso Antes e depois Entendi E maneira É, não é pra encher a cara E depois vai botar a culpa no cardamomo Que não funcionou, né? Exatamente Vai vir as festas de fim de ano Enfim Você já sabe o que fazer agora É, talvez eu seja Pita Até porque eu tô evitando beber Não tá me fazendo muito bem ultimamente, não Alguns meses Aí eu tô bebendo muito pouco Aí, Flávio Eu acho que eu tô quase me achando, hein? Tá se achando? Cara, eu comi um enlatado também Eu bebi uma cerveja Cara, eu tomei meia cerveja Cerveja de 400ml E comi um sanduíche ali com sardinha Cara, eu quase Quase fui de arraxar pra cima no outro dia Eu fiquei o dia inteiro Eu passei tão mal Cara, eu nunca me senti tão mal na vida Ah, você tem tendência Eu desidratei totalmente Nossa Porque ele tem tendência à diarreia Diferente do vata que é constipado O vata é seco Então quem tem o xixi no solto Tá possivelmente no grupo da Pita Exatamente Porque é fogo e enfim E aí vai É, mas faz meio sentido, né? Você come muita gordura E você solta o intestino O amendoim é gordura, né? É É Deveria evitar Se eu for Pita mesmo Pô, aí você que tá me dando de barreira Pode parar com isso aqui Se eu for Pita mesmo Eu deveria evitar Eu acho que eu sou E como é que Além do Tem exame de sangue pra isso? Você vai saber ou não? Não, não Só na técnica da Só na pergunta Sim, tem questionário Exatamente E deixa eu perguntar Evitar se estressar também Porque eles já são indivíduos inflamados de natureza Os Pitas E no calor agrava, né? Porque ele é fogo, então Explosão Sim, sim Meditar faz muito bem pra ele Eu faço yoga, né? Ótimo Maravilhoso Irmã da Ayurveda E o teu slogan aqui Te ajuda a emagrecer com Ayurveda Sim Os resultados estão em cima? Super, super Mas o detox É É só uma fatia do bolo O emagrecimento Porque como é um protocolo anti-inflamatório As pessoas geralmente Elas diminuem o uso de medicação De analgésicos Ou seja, você corrige uma coisa E acaba o entorno vindo junto É Porque o que chama a atenção das pessoas É o lance do emagrecimento Se falar Ah, você vai melhorar a sua mente Ah, você vai ficar saudável Não vai emagrecer Então eu vou Exatamente Aí eu procuro colocar logo Essa questão Mas aí depois A pessoa entra, né? Porque vai emagrecer Nossa, mas essa semana Eu não tomei analgésico Estou mais calma E aí Mas se você colocar isso Não tomei o remédio de tarja preta Dormi melhor É que a pessoa vai lá Então, isso aqui é pra não matar ninguém Isso aqui é pra não matar e não roubar Isso aqui Os remédios são nesse nível, né? Exatamente Mas assim A pessoa emagrece mesmo Por conta também Das especiarias E por conta dos horários Enfim, tem tudo isso Mas o detox, assim Fala mais um pouquinho Como é que a pessoa que tá assistindo Consegue fazer um detox? Então Esse detox O detox é um assunto muito banalizado Assim como outros, né? Na internet Ele não é feito com nada cru Não é suco verde E também não é só sopinha Você acabei de lembrar Tem um tal de um suco verde Que você fala Não, toma aqui um suco de detox Fala que não faz mal Não tem muito isso Tem muito Caramba Aí quando fala detox Na minha cabeça o detox era esse negócio aí Não, todo mundo acha Aí Como que é o detox? É com meditação Com especiarias Com chás A comida É comida É arroz É feijão Legumes Verduras Só que não é O feijão É o feijão mung Não é o feijão que você acha Já acha em casa de produtos naturais E quem mora fora do rio Mora em cidade pequena Geralmente tem que encomendar No mercado livre Enfim Então o detox é uma mudança de comportamento E hábitos com alimentos selecionados É isso? Sim Alimentos neutros Para pacificar os três doxas Aí na mentoria Durante essa semana Eu vou falando sobre as características Para as pessoas também Como que eu vou continuar? Sempre também tem essa dúvida Eu vou emagrecer e depois como é que fica? Aí eu já falo sobre os doxas A pessoa vai se identificar E já vai saber o que evitar E o que vai fazer bem A galera de pita segue que tipo de detox? O mesmo É o mesmo? Vale para todos? Sim, porque são alimentos neutros Ah, tá E são os alimentos? Então Você falou agora Tem uma listinha de compra Que é com especiarias São várias especiarias Tem alguns chás Canela Cardamomo Noz moscada O arroz Feijão O arroz é o arroz basmate Que é arroz indiano Basmate Basmate Já aconteceu Já aconteceu da pessoa não achar Então pode fazer com arroz branco Arroz integral de difícil digestão Ah é? É E faz com arroz branco E o feijão preto? Pode? O feijão... No detox? É Não Flávio quer trocar tudo Não Estou querendo dar adaptada aqui Ele quer fazer o detox E mudar a rotina É assim O detox Para continuar depois Para adaptar para os brasileiros Como continuar O feijão preto Ele é de difícil digestão Porém Quando você coloca ele de molho Na água ali Por 24 horas E vai trocando a água Ele fica de mais fácil digestão E quando você cozinha com cominho Coentro em pó O famoso louro Essas especiarias Elas são um antídoto Para não dar gases Enfim Para não pesar muito Entendi Então Pode continuar Inclusive assim É um bom alimento o feijão Ele desde que seja feito dessa forma Ele é destringente Ele é bom para Você trabalha ele Para que ele fique com uma fácil digestão Exatamente E ele é destringente Ele vai pegar a água Em excesso do corpo Da pessoa com o cafo Tá bom Então arroz Arroz está liberado Feijão 24 horas de castigo na água Bife com fritos também está liberado O feijão Acho que Inclusive Grão de bico Também é muito bom Não está no detox Mas é muito bom Ele é um alimento Destringente Mas Para Para vata Que tem tendência A gases É bom usar os andítodos também O mesmo do feijão Que eu falei Sempre tem esse pulo do gato O detox Então Deveria ser feito Então a cada mudança de fase A cada mudança de estação De mudança de estação Sim Sim Ou pode ser feito Durante 7 dias Durante 7 dias Lembrando que no Nepal É durante 21 dias Só kit Só um tipo de comida E só um tipo de comida É só kit Então ele ficou Praticamente 4 meses Ao ano Comendo só um tipo de comida Sim O esquimó faz isso também O esquimó come até menos Só come aquilo ali É cultural E parece que até vivem menos Os esquimó Tem um negócio desse Que eles morrem cedo Ah é? Acho que sim Acho que o colesterol dele é zerado A gente fala muito besteira Fala aqui É conversa de meio que A gente fala E daqui a pouco Bota no comentário Mas acho que Morrem um pouco cedo Morriam né Agora Qualidade de vida melhor né Ninguém morre de infarte Eu escutei É Talvez não O colesterol deve ser baixo O pita lá Pra consumir aquele baleia lá Na hora de baleia Sei lá Tem um sorvete lá Que eles fazem com gordura de baleia Nossa O esquimó O esquimó É Coitado do pita É porque ele tem que gerar Caloria pra aquecer né Sim Sim Imagina É Eu entendi o seguinte ó O pita É fogo Exatamente Se você botar O combustível Do fogo Tá ferrado Que é a gordura Entendeu? Então gordura ali Que é o Sorvete de baleia De gordura de baleia Tá ferrado O pita lá Vai Vai ter E vai Isso Influencia no mental da pessoa Ela começa a ficar Também Doente Doente Com a mente Talvez Inquietante Vamos dizer assim Os doces tem tendências emocionais Digamos assim O kafa é melancolia Eles são melancólicos E não adianta botar uma dieta radical pra kafa Porque eles são indivíduos extremamente emocionais Tem as características das personalidades também Dos doces O pita é aquilo Raivoso Metódico Estressado Mas quando estão em equilíbrio também São focados O Brasil é um país adepto A Ayurveda De um modo geral Ou não é Não é utilizado em larga escala Não Não é utilizado em larga escala Não Eu mesma demorei pra descobrir a Ayurveda Eu passei por muitas dietas Até parar na Ayurveda Mas a low carb Por exemplo Ela não tem nada a ver com a Ayurveda Porque Ela pra começar não tem carboidrato Digamos Carne e salada E eu já comecei falando da salada Que se come salada depois E dependendo do doxa E o carboidrato que eles condenam O carboidrato que forma tecido Pra Ayurveda Se você não come carboidrato Você não forma tecido Lembra dos sete tecidos Até chegar o reprodutor Então Ele Ele Gosta dessa variedade A Ayurveda gosta da variedade dos alimentos Ela não condena nada Desde que o Agne esteja bom O Agne O fogo digestivo E o americano Curte também Isso? O americano Europeu Isso tá difundido Pra todos esses continentes? O americano não Mas o europeu Tá mais É né? Sim Sim Tá mais Mas existem médicos Ayurvedicos sim E geralmente as pessoas Passam por tudo Quanto é tipo de dieta Aí chega no Ayurveda No terapeuta Ayurveda Ou no médico E muda tudo Mais um mito Que a Ayurveda Condena É não poder beber líquido Nas refeições Ah Outro item polêmico É Eu evito comer bebendo Ah Eu só como bebendo Não Eu não como bebendo Acostumei já né? É Acostumei também já Sim A grande maioria Só que Isso não é muito bom Porque Tem que ter o vazio Tem que ter a comida E tem que ter Um quarto do líquido Pra poder umidificar o alimento Pra não ficar seco Pra facilitar o trânsito intestinal Agora é claro É por isso que você tá aí Com constipação E eu tô tranquilo Não Não tenho constipação não Eu sou o contrário Agora é claro Não vale alimentos Líquidos gasosos Ah não Não Ah Então esquece tudo que eu falei Líquido de gasoso Então água com gás Refrigerante É isso? Eu digo na hora da refeição Você tá se alimentando Aí muitos falam Ah não pode beber água Não Aí o veda não tem isso Pode beber o líquido É até bom Pra umidificar o alimento Pra fazer aquele bolo alimentar Até suco de fruta Sim Sim Suco de fruta Água Água com gotinhas de limão Pra facilitar Refrigerante Água gasosa Como é que você tá Aquele gásinho gostoso É Mas não é muito bem vindo não É só que eu tenho que ter de ajuda Vambora galera Vamos andando aí Não é muito bem vindo Então assim Essa é a unanimidade A iurveda Ela não tem um padrão É nutricional Vamos dizer Um padrão alimentar Ela vai adaptar Ela vai dizer Quais alimentos melhor seriam Para o tipo de pessoa Exatamente Exatamente Então tipo assim Ela não fala assim Não beba suco de limão Com manga Vou te dar um exemplo Sei lá Vai ser sempre É proibido Porque a manga E o coisa Não combinam entre si Não tem nada disso Não tem Então é tudo O foco é a pessoa mesmo Tudo gira em torno da pessoa Sim Em torno dos doxas Para equilibrá-los Em torno de comer Sempre quando estiver com fome Tem os horários Tem coisas que É para todo mundo Os horários Para se alimentar Os horários para dormir Comer com fome Essa questão de beber na refeição Essa questão dos lanches Isso é para todos Agora a questão do alimento em si Quando é na glúten e leite O pita por exemplo Ele digere até pedra Então o problema dele Não é glúten Não é glúten A pessoa vai e tira o glúten Ela pode até melhorar Porque glúten é alimento inflamatório E geralmente as pessoas Estão muito inflamadas Mas não vai resolver o problema O problema dela é exatamente Esses alimentos que eu já falei Então comida com pimenta Comida com pita Comida com pimenta não Não pode né Tem que ir bem devagar Caramba se eu for pita Para você não escudir Tu gosta de pimenta também? Eu Tu mesmo Mas geralmente os doces gostam daquilo Que eles não podem É Ah é? É Pô então eu achei fácil Aqui o meu também E semelhante aumenta semelhante Semelhante aumenta semelhante O posto diminui o posto Para o pita Quais são os alimentos mais agressivos Os top 10 Você se lembra Atum Atum Salmão Que são alimentos gordos né Às vezes a pessoa Puxa o que que tá acontecendo comigo Eu sou como super saudável Aí vai lá assim Topo de shoyu Atum Gergelim Que é super gorduroso É Palmito Que é em conserva É Picles também Que é conserva Por incrível que pareça Mamão Melão É Mamão Melão Não são bons para pita também Porque tem uma tendência ácida E os processados Não São péssimos São todos Sim Processados São péssimos Tipo um queijinho Então O queijo pra vata O queijo pra vata É legal Que é uma gordura Pra vata é legal A gente não pode esquecer de vata Que é o que a maioria tá em desequilíbrio também Mas pra pita É a questão mais da gordura Que pega um pouco Do carboidrato Ótimo Ótimo É ótimo Sim É ótimo O carboidrato é ótimo Pra pita Pra vata São ótimos E a gordura Péssima A gordura Tem que comer Com Cautela Sim Sim Assim Radicalismo não tem Na Ayurveda Radicalismo não Deixa o equilíbrio Exatamente O equilíbrio Eu sou pita De vez em quando Eu tomo um vinho Eu gosto de um queijo De vez em quando E o gosto Eu já desacostumei Mas Eu sei que eu não posso sempre Vai me dar problema Eu já tive problema de refluxo Além da acne Eu tive problema de refluxo também Mas eu também tenho que olhar o meu vata Porque eu também Às vezes tenho desequilíbrio O vata Ele é danado pra desequilibrar As pessoas também tem que Ficar ligada no vata Eu sou pita Eu sou isso Eu sou aquilo Tem que conhecer um pouquinho de cada Porque você pode desequilibrar Na fase da sua vida Em qualquer um Mesmo você tendo um de natureza Mas você pode desequilibrar No momento da sua vida E O local Residencial da pessoa Influencia Doxa Se a pessoa mora Na praia Sim Influencia Pô, na praia ela vai ficar muito mais feliz Né, cara É, mas às vezes É, eu tô perguntando Porque por acaso Eu ouvi um tempo atrás disso Que a pessoa parece que mudou de cidade E parece que a saúde dela Melhorou em vários aspectos Sim No Brasil É o país mais ansioso do mundo E a maioria tá com doxa de vata desequilibrado E o ar É, o ar é seco, né E tem E isso tudo Influencia demais No outono Piora Ou Tem que ficar de olho No doxa de vata No outono Porque é seco Tudo Ou já O inverno Já é cafa Tem que Ficar com Os problemas respiratórios Pioram Porque também tem esse doxa É aquilo que eu falei E os doces estão Nas estações do ano também Caraca São muitos detalhes A gente não sabe de nada, hein Flávio Sabe de nada A gente Eu, né Pelo menos Mas você faz a mentoria Sobre esse tema Sim, faça a mentoria Como é que funciona? É a mentoria detox Eu passo a lista de compra Pra pessoa Com antecipação, né Pra ela poder providenciar tudo Passa as meditações Os horários dos alimentos Como fazer aqueles alimentos E depois O pós-detox A pessoa tem que estar Sabendo dos três doxas ali Depois Aí vai pacificar os doxas Vai equilibrar o acne Né Porque sem acne Não tem saúde Quando o acne Tá fragilizado E aí A pessoa Ela vai se identificar E ela vai saber O que evitar E o que Que ela deve priorizar A partir disso Sem ficar com dieta Ai Fulano Se deu muito bem Sem comer carne Vegetariano Mas pra outro Vai ser um desastre E assim vai Ai Fulano se deu bem Com low carb Mas o corpo Ele poderia Já fazer uma Uma seleção natural Né Se aquilo faz mal Pra pessoa A pessoa começa A evitar Aquele tipo de alimento Né É Eu acho que já faz Né Porque começa a dar Problema Sim Começa a dar Problema Quantos alimentos A gente aqui Fala Pô esse alimento aqui Se eu comer Vai me fazer mal Por causa disso Que eu já me lembro Por essas razões Mas nem sempre Geralmente as pessoas Elas procuram a medicação É o mais comum Ai Tô com uma azia Homeoprazol Aí primeiro começa Com os antiácidos Né Aí depois vai pro Homeoprazol Então a azia É aquele Que é horrível isso Sonrisal Tomando remédio Sim Aí não procura saber Acha que é da idade Acha que é o Que é isso Que é aquilo Outro As pessoas acham normal Assim É porque na verdade É mais fácil Já vou tomar já O meu remédio É Eu fico louco Assim olha gente É mais fácil Terceirizar né Aí as vezes a pessoa Tem um pouco mais De condição Aí vai Tem um plano de saúde Aí vai no médico Mas é muito simples Tomar um remédio né Sem dúvida Tomei pronto Olha que alegria Parou Não tem que saber De doxa nenhum Que doxa nenhum Você não sabe Do trabalho Exatamente Então geralmente A pessoa passou por tudo Quanto é dieta E depois ela vai Paraná e o veda Mas quando ela se vê Com distensão abdominal Isso é típico de vata É Vê que tá ficando Deformada E isso Aquilo Outro E vai no nutricionista E vai E vê Aí ela vai pra o veda Geralmente É assim que acontece Mas o medicamento né Primeiro Sempre procuro Medicamento É uma coisa Meio que cultural Apesar que tem melhorado Muito tá As pessoas estão procurando Mais tratamento natural Assim A internet Tá divulgando muito Tá tendo muito mais procura Hoje em dia Assim Com mais informação Tem muitos famosos Aderindo Tem Sempre teve né Tem Tem Inclusive na Na pandemia Eu nem sei se eu tive Covid Eu não sei se eu E eu também não E eu não parei de trabalhar Não peguei não Eu nem parei de trabalhar Minha esposa pegou Eu não peguei Você é O positivo ou negativo? Não Sou B Não A positivo né Não pegou? Não Minha esposa fez o teste Deu positivo Eu fiz Eu fiz e não deu nada Eu fiquei com Fiquei com ela Dentro de casa Inclusive Tivemos uma vida De casal normal Mas mesmo assim Você não pegou né Não peguei É Eu também Eu não sei se eu peguei Eu não cheguei Mas eu não tive sintoma Eu não tive sintoma Não tive sintoma E enfim Só tomando os meus chás Eu creio que isso Ajudou muito Mas tem muitos adeptos Sim Muitos famosos Aderindo a Erruveda Será que vocês foram salvos? Pelos chás? Pelos chás? Pelas especiarias? Eu não acredito que sim O que eu fiz na época não Cara É Já identificaram seus doshas então Já estão identificando Eu acho que o meu é pita Da minha esposa Eu acho que é cafa É Eu acho que sim Relembro o cafa aí Como é que é? Cafa T.R.A. Ela fica Conchipada Não, não O terra não fica Conchipada Não O ocafa não É o vata É o vata Volta Volta que apaga aqui Bota aqui Pronto O ocafa São indivíduos mais letárgicos Mais devagar Não gostam muito De se movimentar Quando eles estão agravados Eles não querem sair do sofá Bicho preguiça É Mas são Mas assim Eles tem imunidade muito boa A imunidade é boa A estrutura do corpo Eles quando ficam doentes Se recuperam muito rápido Tanto que eles estão relacionados A 20 doenças Vata 80 E pita 40 Então para ver como Problemas respiratórios Asma Sinusite Rinite Tudo isso daí é Agravamento de cafa E o vata da mente Sim Sim Todas relacionadas A mente é vata Depressão Que já está no cafa E sobrepeso Isso é importante também Tem alguma doença Que O Ayurveda Já olhou e falou Essa A gente não tem Um tratamento Não tem Não tem Nada que ela fala Ela sempre fala Que Um indivíduo pode ter Uma qualidade de vida Muito melhor E até aquilo Até o quarto Estágio da doença Tratamento natural Passou disso Vai trabalhar com alopatia Não condena não É para trabalhar junto E dá para trabalhar junto Totalmente Porque alimentação É chá Então é compatível Com medicamento Então dá para a pessoa Melhorar e muito A qualidade de vida dela E quem sabe Até largar as medicações Quem toma remédio Para dormir Não vai largar De uma hora para outra Mas fazendo o tratamento Ali correto Ela tem chance sim De largar A maioria tem Agora dependendo Do estado da doença Ela vai ter que conviver Com as duas medicinas Existe doença Onde a medicina tradicional Não consegue resolver Ou não conseguiu resolver E a Elveda Conseguiu Melhor resultado Sim, existe 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 Melasma Geralmente fala Que não tem cura Fala só que Tem que ficar fazendo tratamento Enfim Tópico no rosto E a Elveda Curou Pisorias E a mesma coisa Ela curou Através Através desse tratamento Curando a Agni Tem sim Vários tratamentos Que a Elveda Cura E que a medicina Condena Fala que é para sempre Abdomo estendido Ah, isso é da idade Não Tudo isso A Elveda Ela cura Ou melhora muito Será que a Elveda Na parte De câncer Ela consegue Também ter algum resultado Esperançoso Em relação A medicina tradicional Sem dúvida Dá uma parte de oncologia Sem dúvida Sem dúvida Que ela vai trabalhar O indivíduo como um todo Então ela vai ajudar Sim O indivíduo Porque ela trata A causa do problema Porque as doenças Elas vem daquilo Que você Do intestino Daquilo que você não digere Que vira toxina E o que faz mal Para você Faz mal aquilo Que você não digere Sejam emoções Sejam alimentos Então ela trata O indivíduo como um todo Não é aquele É como se fosse Um médico antigo Aqueles médicos Mais antigos Que não existem mais Tempos modernos Enfim Faz parte Ela vai tratar Como um todo Então E ela manda assim Bom Pelo que eu entendi Ou quem não entendeu Também Me corrija Se eu estiver errado A Elveda Ela também É um sistema De alimentação Que vai se adequar Que vai ser colocada Diferente para cada indivíduo Né? Isso Tudo bem Agora ela tem Algum tipo de A gente já sabe Que o alimento É o seu medicamento Mas ela tem Tipo algum Tipo de medicamento Assim ó Além de você Porque a alimentação Vai evitar Que a pessoa Entre em desequilíbrio E se torne uma doença Com o tempo Isso mesmo E aí Mas além disso Se a pessoa Mesmo assim Ficar doente Fazendo a Elveda Ela tem algum tipo De remédio Alguma coisa assim Como A gente tem Na medicina Alopática Tem um de pirona Tem um não sei o que Tem isso na Elveda Algum tipo de remédio Sei lá Assim Tem um comprimido aqui Tem Tem Mas é tudo baseado No Tem o Arida Kumari Por exemplo Ele é a base de Guia Aloe Vera E cúrcuma Ele é depurativo Do sangue E ele Melhora muito A inflamação também Já é prontinho Tem o Haritake Que é uma É de uma árvore Mas é tudo A base de erva Mas já tem eles prontos Digamos assim É Pra Pra pessoa só ir lá E tomar Tem muitos É chamado medicamento também Só que na alopatia É retirado Algumas partes da planta No caso do fitoterápico Que tem um fitoterápico Que vende na farmácia Na drogaria Na A Elveda Usa a planta Como um todo Quando chega na alopatia Por exemplo Metformina É uma planta Pra quem não sabe Mas eles tiram Parte daquela planta Já a Elveda Ela usa a planta No total Então ela tem também As medicações dela Mas é a base também De planta De De especiarias Mas existe pronto Muito bom hein Pinho Vamos praticar esse negócio Eu já quero começar A partir desse momento Muito bom Pode começar A raspar a língua Pela manhã Todo dia Aquela Aquele negocinho Ah E tem aquele Recipiente De cobre Pra beber água Não Não Tem um raspador De língua De cobre Mas se você não tiver Você pode fazer Com uma colher de inox Eu por um ano Fiz com colher de inox E deixava ela separada Só praquilo E fazia todo dia Porque o seu corpo Conforme eu falei Ele faz a faxina E aí você De manhã Se você Bebe uma água Ou seja um café Ou que for E não raspa a língua A faxina vai toda Pra dentro de novo Se você raspa a língua Você vai estar tirando Toda aquela sujeira Que o seu corpo eliminou Durante a noite E você fizer um enxágue Conserve não? Não, não Tem que raspar a língua mesmo E onde que vende Esse negocinho Da língua? Na internet De cobre É, de cobre é o ideal Enquanto não tem de cobre Pra começar Você falou que já vai começar Você começa com a colher Vai dar super certo Monique Deixe uma mensagem Pra todos os seus seguidores De todos aqueles que gostam Dessa matéria Que você conduz muito bem Sim Olha pra aquela câmera Bonita lá Qual vai Qual é a mensagem Que você deixa pra todos Que estão te acompanhando A mensagem É que as pessoas Elas não falham Elas desistem Então não desista de você É Não deu certo Com alguma medicina Com alguma coisa Que você tentou Você Deve tentar Essa medicina Ayurveda Que ela é Totalmente natural É Você vai se adaptando Aos poucos E cuide de você Que é o seu bem maior Vale a pena Você tentar o novo Para ter novos resultados E aí Pim Olha eu queria Agradecer Sua presença E também Eu te agradeço Até porque Eu já tenho um tempo atrás Que eu estou querendo Me entreter no assunto Saber do assunto E agora Nossa Parece que Veio até você o assunto Tudo clareou De uma forma Que eu nem imaginava Que seria assim Muito mais fácil De aprender Entendeu? Que bom Eu procurei resumir O máximo possível Assim Falar Uma forma Que não seja Muito complexo Apesar que eu sei Que é um assunto Pou complexo Que foi maravilhoso Até eu que sou leigo No assunto Completamente Procurei Já saiu com a cabeça Muito melhor Do que eu entrei Assim Menos complexa Mas É transformador É transformador Eu me adaptei muito Assim Conforme eu falei Já passei por muitas dietas E nessa eu achei Que faz mais sentido Para mim Fez muito sentido Quantos anos já? Estudando sobre saúde Nove anos já Fazendo vários tipos de dieta Muito bom Maravilha Olha Queremos agradecer Sua presença aqui Foi um papo maravilhoso Tenha certeza disso E as portas do podcast Mais um dia feliz Continuam abertas Para o tema E vamos seguir desenvolvendo Certo, Wim? Certíssimo Eu que agradeço Muito obrigada Boa noite Para você Tudo bom Mais um dia feliz Mais um dia feliz Gente Valeu Tchau 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 Tchau